Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? A gente foi na Daiso do supermercado Irota, que fica na Avenida de Abaquara, em 1920. Lá eu comprei algumas coisinhas, porque assim, o estacionamento a gente ficou dentro da Daiso uma hora e pouco, era muito grande, só que assim, o estacionamento de colher. Aí essa bolacha eu adoro, ela tem no Sam's, mas eu cheguei lá na Bix, eu assisti no Irota, ela vem com três pacotinhos, separado por três, e cada um deles tem, né, dois quadradinhos, é uma delícia essa bolacha, você come ela sozinha, ou tem um patêzinho, mas tá com um patê super gostosa, e ela custa R$8,98, R$8,98. Essa daqui também tava, não sei se... Ah, esse você tem o aplicativo deles, tava saindo pela metade do preço, esse biscoito aqui, ele custa R$7,98 e sai por R$4,98. Então, R$13,00 de desconto, ele é gostosinho. Ele é merengue, aí ele tem, né, bolachinha, merengue, aí o chocolate em volta, super gostoso, assim, no Sam's tem um outro, a gente já experimentou lá, é uma delícia, então essa aqui é a parte de cima branquinha, e tal, saiu R$3,00 a menos. Essa bolacha, essa bolacha, essa batatinha é cruz, original, aí tinha os outros sabores, essa batatinha também, se tivesse o aplicativo, custa R$11,98, menos R$13,00, porque geralmente essas batatas são mais carinhas, então você tem que achar na promoção. No dia eu vi, tava R$10,00, aí menos R$3,00, R$8,98. Não, é barato, né? Pior que eu já comi quase tudo, a Letícia está viajando, então ele tava mais barato, R$3,48. Ele custa mais caro, né? Eu gosto do branco, gosto do chocolate, mas quando eu tenho branco, bis branco, é uma delícia. Ela pegou umas cartelinhas de adesivos para colocar no planner, aí colocou essa aqui, e são seis cartelinhas por R$7,90. É super bonitinho, ó. Floralzinho, são seis cartelas. E ela mandou as fotos, aí na hora de eu escolher foi, eu acho que eu escolhi uma que não veio todas. Aí ela pegou esse aqui que tem quatro, ela pegou porque tem coelhinho, são quatro cartelinhas, eu vou mostrar aqui atrás, e outros são iguais, eles não tem nada. Aí ela pegou esse aqui, esse outro também, R$5,90, tem quatro, e são adesivos diferentes. E ela pegou esse aqui também, são quatro. Não era ela mandar as fotos, mas pra escolher eu acabei escolhendo uma. Tem quatro, não dá pra ver. Esse é bonitinho, tem gatinho, cachorrinho, aí eu escolhi isso. Vou mandar o mini. Ah, foi lá. Aí eu acabei, eu achei bonitinho esse dos ursinhos, mas eu tenho uma. Nem sei, esse aqui eu não lembro o valor, eu só tenho uma cartela. Eu preciso ela falar de novo, não mãe, eu só tenho uma cartela? Eu falei, escolhe pra mim, né, já que ela tá lá, dá pra ela. Mãe, né, escolheu essa mão de R$5,90, quatro cartelas. Essa dos bichinhos, super bonitinho, do coelhinho, qualquer uma que fosse, né. Aí no fim eu peguei. Tá, eu tenho uma, isso tudo bem. Ela pegou com quatro, seis, e eu peguei uma. Aí ela pegou essa caneta aqui também. Color gel verde. Color gel, chanus. Verdinho, ela é gel. Isso aqui eu não sei o valor. Color gel. As outras tem a ponta 0,5. 0,5 que é a caneta. Olha o verdinho. Aí a gente foi um dia na... Na menina, não. Na Daiso. Aqui do ST Market. Aí a primeira vez... Eu peguei esse aramadinho. Eu tenho um aramado desse, só que é azul. Vamos pro tamanho. Eu vou pôr as duas cestinhas pra colocar uns... Uns vasinhos. Se eu não me engano, esse tamanho aqui é... Ele tem... Quarenta e cinco e meio por vinte e seis. Quarenta e cinco e meio por vinte e seis. Deixa eu mostrar uma tinta aqui. A gente foi duas vezes, ó. Ah, não. Essa aqui foi a segunda vez que eu fui. Essa é de 99. Então eu peguei a segunda vez que eu fui. Eu peguei esse aramado. E peguei esses ganchinhos. Aquele assimzinho. E os ganchinhos aqui. Eu pensei assim, ah... Tem umas... Tem umas colheres que ficam num... Num potinho lá. Eu sempre tô usando a escumadeira. Colher, sei lá. Aí eu peguei esses ganchinhos. São de plásticos. São de plástico mais branco. Vem... Dezesseis. Pra colocar... Aqui é o aramado, aqui é maior. Mas dá pra colocar assim. Coloca um intercaladinho. Então ficam uns... Sei lá. Vou intercalando pra colocar. É... 7,99 também. Ele cabe aqui. E esse ganchinho... Ele tem uma travinha aqui, ó. Aqui em cima ele encaixa. É diferente dos outros que eu comprei. Que ele se consulta. Parece um Szinho. E aqui, ó. Tá vendo? Ele encaixa no... Ele encaixa no... No ferrinho. Então 7,99. Eu quero pôr na cozinha. Eu falei assim, ah... Tem gente que coloca só os... Aqueles ganchinhos adesivos. Mas aí eu falei, vou ter que encher. Eu queria aquele aramado de inox e tal. Mas a cozinha precisa de uma reforminha. Então esse aqui... De repente eu posso até trocar de local. Mas aí eu coloco um ganchinho aqui. Um ganchinho aqui pra pendurar. Os ganchinhos lá. Então essa aqui eu peguei. Essa aqui foi a segunda vez. Eu peguei mais uma coisinha. É, esse bloquinho aqui. Esse bloquinho. Tinha dois modelinhos. O outro era do fundo do mar. E esse aqui com gatinhos. Tem... Estradinho assim. Então eu vou dar isso aqui. Toda a bordinha. Ele é... Pontilhadinho. Então assim. Eu falei, ah... Acho super bonitinho. Diferente. Porque assim. Às vezes não tem nada lá. É interessante. Essa aqui. Ah, quero copiar alguma coisinha. Sei lá. Alguma coisa interessante. Deixa ali. Ó. Uma folha maior, né? Do que o... O normal também foi R$7,99. Aí da primeira vez. Eu fui duas vezes. Porque a Letícia comprou. Ela tinha comprado um estilete. Só que... Um estilete fininho. Só que ele não prendia. Então assim. Ela ia cortar o estilete e entrava. Então tava com defeito. O Sark abria a embalagem na hora lá. E você vê. Aí como não tinha mais o estilete. Ela pegou essa tesoura. Com cabo de... Ela é transparente. Eu até tinha visto essa tesoura. Eu só... Não posso ver uma tesoura que eu quero comprar. Mas ó. Vou ter que cabo transparente, hein? Uma tesoura comunzinha. Mas eu acho que as... Corta tudo. Essas tesouras aqui da... Da base cortam tudo. Essa foi... Deixa eu ver. Se aqui tinha um valor. A tesoura foi... R$8,99. Ela tinha comprado o estilete. Era R$8,99. Mas não tinha. Então ela pegou. Essa tesoura. Aí ela pegou. Deixa eu pegar o estilete. Essa tesoura que troca. Eu comprei uma da SIS. Mas ela é de plastiquinho. Ela não corta assim muito. Ela é aqui. Ela é toda de plástico. Aqui a parte do dentro. Essa aqui é de ferro. Se não me engano. A minha é de plástico. E troca a parte. A minha tem mais de um. Pra trocar. Troca... Troca diferente. Não é tão grandinho. Nesse aqui tem dois modelinhos. Uma é zigue-zague. Esse aqui é zigue-zague. E debaixo é... Essa ondinha. Só que ela comprou. A hora que ela abriu aqui em casa. E tava com defeito. Mas não fechava. Mas não fechava. E ela tinha picotado. Até a capinha aqui. Falei. Ah, Letícia. Não faz isso. Tô caro. Porque tava com defeito. Aí da primeira vez eu peguei esse aqui. Porque eu já peguei um tearzinho de plástico. E esse aqui é pra fazer esses... É pra fazer pomponzinho. Dá pra fazer pompom. E dá pra fazer aqueles... Esses aqui mais... Sabe assim que... Acho que é... Tassel que eles chamam. Tassel. Não é aqui do brinco. Aí você pode pôr em brinco. Pode pôr em chaveiro. Pode pôr no colar. Ou dá pra fazer varalzinho. É só enrolar aqui a linha aqui. E... Aí você prende aqui no meio e tal. Tem um jeito certo. Atrás tem o passo a passo de cada um. Pra fazer. Acho que esse aqui também foi... É, R$7,99. Acho legal essas coisinhas de plástico. É super fofinho. A rosinha com... Um beijinho. Então aqui tem o formato de como você fazer o pompom. Ou fazer esse... Esse aqui, né? Que é o Tassel. R$7,99. Aí eu falei assim, adoro o calendário. Ano passado a gente cumpriu um calendário que era da... De uma unha aí de coelhinho. Muita gente cumpriu pela internet e tal. Tem esse calendário. Diz calendário de mesa, mas não é de mesa, né? Ah, né? O calendário estampado A4. A bolha de A4 tem os cachorrinhos. Então é assim, cada mês tem um cachorro diferente. Esse aqui é de janeiro. Na praia. Esse é de fevereiro. Tem óculos e boelhinho. Esse é o de março. Olha que fofura. Aí tem, né? Um calendário bem grandinho. Tem um calendário aqui pequitinho. Esse é o de abril. O de maio são três filhotinhos. Esse é o meu mês. O de junho é esse cachorrinho. É o mês da Letícia. Esse é de julho. Tinha de gatinho, né? Mas como eu tenho cachorrinho... Ah, eu peguei de cachorrinho. Esse aqui é o de agosto. Agosto. Esse aqui, se eu não me engano, é o Beagle. Na hora que eu vi, a gente tinha o Beagle, tudo isso. Esse é de setembro. Hum, saudade do meu bebê. Ah, esse aqui é de outubro. Deixa eu ver se eu for fofinho, são cachorrinhos. Ah, e o de outubro é o fundo é Halloween. Ah, e esse aqui é o de novembro. Ele tá numa cadeira, bem tranquilão. E o de dezembro. Esse aqui eu achei meio estranho, porque parece que tá... E foi montagem, né? Não foi... Colocar a árvore no fundo ali pra me parece montagem. Meio recortar uma estranha. Mas eu achei super fofinho. Oito, nãoventa e nove. No ano passado, eu dos coelhinhos, foi um pouquinho mais. Então, assim, eu deixo numa prancheta que eu fiz. Eu peguei uma prancheta branquinha que tem lá na Calunga. E coloquei um tecidinho e fiz uns... Recortei algumas coisas discretas, assim, e coloquei na prancheta. Então, eu tenho um punho lá pertinho da minha home office. E coloco o calendário lá. Então, sempre fica, né? Ela é visível pra mim, porque é um... Até que é um calendário, não é muito grande, o outro é maior, mas... Eu gosto de me orientar. Eu vou dividir o vídeo da Daiso, porque tem mais... A gente foi lá na saúde. Então, tem outros itens, senão vai ficar muito grande esse vídeo. Então, até o próximo. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.